É no computador que nasce o projeto, pensado nos mínimos detalhes. Dessa vez, o coordenador e um professor de ciência da computação do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde decidiram desenhar diademas, principal item que compõe essa capota de proteção. O desenho é enviado para essas duas impressoras 3D, responsáveis pela confecção. O material que a gente utiliza na impressora é esse daqui, é chamado de ABS. Ele é um plástico derivado de petróleo e o composto químico, de nome ABS, que eles dão para esse material. Ele entra na impressora a uma temperatura de 250 graus, derrete e sai no bico da impressora, derretido. E a impressora tem capacidade de fazer camadas muito finas dele, na casa de 0,1 milímetros, um décimo de milímetros. Depois de prontas, as diademas são fixadas neste suporte de PVC e está feito um equipamento de proteção individual. As impressoras chegaram aqui há pouco tempo. Nem foram usadas pelos alunos, mas aliada à mão de obra dos professores, vai ajudar muita gente se proteger nessa pandemia. A computação entrou com a produção na modelagem e na impressão das impressoras, no recorte das chapas e no recorte dos elásticos. O recorte das chapas pode ser feito de duas formas, ou em gráfica ou manual. Como o período que nós produzimos o recorte das chapas estava com as gráficas fechadas, nós fizemos esse recorte das 99 máscaras manualmente. A primeira remessa com 99 equipamentos ficou pronta nesta semana e teve destino certo. Foram doadas para profissionais de saúde do município.